Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre BRKM, a famosa Braskem, ela é uma empresa do setor petroquímico de atuação global. Então temos aqui o impacto também do dólar na empresa, com o propósito de criar soluções sustentáveis da química e do plástico. Veja que na data de hoje a empresa fechou com uma alta de 1,88. Dia 23 de maio a gente tem aqui também nos últimos 5 dias uma alta de 2,54 e nos últimos 30 essa alta vem para 6,40%. Veja que nos últimos 6 meses a coisa muda e a empresa apresenta agora uma queda de 12,37%. Também nos últimos 12 meses essa queda permanece, porém ela vem para 13,20 e já nos últimos 5 anos a empresa retoma para um patamar de alta. Ela que lá em 2017 era cotada a 3,359, quem comprou e principalmente aproveitou para comprar durante a base, olha só, a baixa da crise Covid, 11,80. Você que comprou tem uma alta de mais de 270% fora dividendos. E lembrando que a empresa como ela vem caindo, quem conseguiu vender ao topo, é claro que é muito difícil comprar no fundo e vender ao topo, mas claro que toda regra tem exceção, alguém conseguiu fazer essa média de 469%. Ela pode voltar um dia a esse patamar e aquele que aproveitou para comprar barato. Tem um preço médio cerca de 11,80, ainda pode alcançar uma rentabilidade maior do que esses 300%. Tranquilo? Olha só, você que é novo no canal já peço por favor que se inscreva e deixe seu gostei para apoiar o nosso trabalho. Se possível, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dúvidas, deixe aqui para a gente nos comentários. Hoje a gente vai dar uma analisada rápida na empresa, lembrando que vem acontecendo bastante coisa, viu? Olha, temos aqui no dia 31 de maio o formulário de referência relativo ao exercício social em curso. Já no dia 1º de agosto, vai demorar um pouco, informe do Código Brasileiro de Governança e no dia 10 de agosto, divulgação do segundo trimestre, beleza? Em destaques, meus amigos, ela traz aqui que no dia 19 de maio, ela comunica sobre notícia veiculada na mídia a respeito de interessados na compra da Basquem. Muita gente perguntando, desde aqui do início de maio está rolando notícia que diz que empresas do setor privado estão querendo estar comprando a Basquem, aumentar a sua posição, comprar, tudo isso aí está sendo veiculado. Porém, vale ressaltar que ainda não tivemos fato relevante explicando se de fato vai ser vendida, se de fato o que é que vai acontecer. Mas acreditamos sim nessa possibilidade e que se ela vier a ser concretizada, a gente pode ter bons frutos com Basquem, viu? Ela pode estar subindo bastante. Olha só, inclusive, ilustrando para vocês, a gente tem o comunicado ao mercado oficial, é o que a empresa fala, que é a palavra final. A gente sabe que rumores muitas vezes acertam, né? Quem dá essa sorte de pegar ali um rumor com antecedência e aproveitar a oportunidade, consegue um lucro maior. Mas muitas vezes também esses rumores acabam sendo desmentidos pela empresa e a pessoa que também seguiu eles pode estar quebrando a cara. Então é uma faca de dois gumes. Veja que, olha só, ela traz aqui para a gente que, em entendimento ao questionamento, a Novonor reitera que suas manifestações anteriores ao sentido de que até o presente momento não houve evolução material em qualquer alternativa relacionada à alienação de sua participação na Braskem. Tranquilo? O mercado divulgou a respeito de negociações com a Novonor, que ela tem a maior parte aí, sobre a venda da companhia, viu? E a Braskem ainda traz para a gente que ela seguirá apoiando os acionistas. Ou seja, se for da vontade da maioria, ela vai apoiar. E ela manterá o mercado informado sobre qualquer novidade relevante sobre esses fatos aí. Tranquilo? E vale a pena mostrar para vocês, né? Esse comunicado é do dia 19 de maio. Então super atualizado, né? A gente teve dia 19, para quem não sabe, foi quinta-feira. No dia 20 não teve nada e hoje, até o momento, também não. Beleza? Então são rumores. Se acontecer, pode ser um ponto positivo e a empresa pode subir bastante. Subir bastante? Por quê, né, meus amigos? Porque é uma empresa, né? Onde ela tem aí o acionista majoritário, é uma empresa estatal. E como o Estado sempre traz para a gente uma insegurança, pequenos riscos, o mercado vê como positivo essa provável venda. Olha só. Sobre os destaques do primeiro trimestre, já saiu algum dia, mas vale a pena a gente comentar. Veja que o EBITDA recorrente da companhia no primeiro trimestre foi de 920 milhões de dólares. Quase 1 bilhão de dólares. Em maio, a companhia distribuiu 1 bilhão, 350 milhões em dividendos adicionais. Tudo isso referente ainda ao trimestre, né? Aqui, ó, o fechamento de 2021. Veja que a gente tem um consolidado, tudo certinho aqui. Aqui, onde tivemos aí, ó, em dólar e aqui embaixo, em reais. Receita líquida de vendas, 5 bilhões de dólares, né? E 120 milhões. E em reais aqui, para vocês verem bonitinho, né? 26 bilhões e 731 milhões. Custo por venda, um cargo, né? 21 bilhões, 601 milhões, né? Temos aqui o EBITDA recorrente de 4 bilhões, 845 milhões. O que dá aqui, ó, 920 milhões bonitinho aqui. Ela já trouxe para vocês. Vale a pena ressaltar que, quando comparado ao quarto trimestre, meus amigos, tivemos o quê? Uma queda em, olha só, em reais. Beleza? Em dólares, também. Em dólares foi 19%, em reais, 23%. Resultado financeiro líquido, 1 bilhão e 247 milhões. Veja aqui o nosso resultado financeiro líquido, né? Ele traz aqui para a gente, meus amigos, que no 4 de 2021, não foi um resultado interessante, né? Foi aqui, ó, entre parênteses, negativo. Lucro líquido ou prejuízo. A empresa, ela segue dando lucro, né? Desde o primeiro trimestre de 2021, não deu prejuízo. E, se comparado, meus amigos, na variação aqui, ó, do quarto trimestre de 2021, tivemos um aumento de 632%. Cresceu bastante o nosso lucro. E, comparado ao primeiro trimestre de 2021, esse aumento no lucro líquido foi de 56%. Lucro líquido de 3.884.000.000. Um ótimo lucro líquido. Tivemos geração de caixa negativa? Sim, somente 176 milhões, que não é nada para a empresa. Quando a gente fala de dívida líquida ajustada pelo EBITDA recorrente, somente um, o que traz para a gente o quê? Segurança, saúde financeira saudável. Tranquilo? Ponto positivo aí. Braskem, uma ótima empresa. Ela segue sendo bastante comentada aí e recomendada por algumas casas de análise, como uma oportunidade de investimento. Aqui a gente não faz recomendação de compra de venda e nem de investimento, somente análise educativa, né, com clareza aqui da empresa. Veja, né, fatos relevantes, mostrei para vocês, não tem nada recente. O último foi o comunicado do dia 19 sobre a venda, que até o momento não tem nada decidido, né. Então, muito cuidado com notícias, sempre procure pelo RI da companhia, pois ele traz as melhores informações e as informações de fato, né, corretas. Veja que a empresa, ela atingiu R$39,21 nas últimas 52 semanas, ou seja, os últimos 12 meses aí foi o menor valor. A gente tem o valor atual de R$43,92, com uma alta hoje, né, de 1,88. Então, ela está bem próxima aqui das mínimas e veja que a máxima foi de R$59,69. Então, ela subiu, né, ela tem aí um espaço, caso ela volte para esse patamar de R$59,99, esse R$59,99 tem ainda, né, muito para estar subindo. E acredito que, se a gente tiver essa questão de venda, de fato, né, ela venha a ocorrer, podemos ter aí, né, meus amigos, uma surpresa positiva. Veja que a empresa pagou em dividendos R$9,23 nos últimos 12 meses, o que equivale a cotações atuais a 21% em dividend yield. Somente nesse mês ela está subindo 6% e, nos últimos 12 meses, a gente tem aqui, ó, segundo o Estado de Invest, um alto de 2%. Vale a pena salientar que a empresa, ela tem 100% de tag along e negocia uma liquidez média diária aí, ó, de R$113.554.000, que é uma ótima liquidez. Quando falamos, né, de preço por valor patrimonial, veja que temos 5,64, o mercado sim está disposto a pagar, né, mais de 5 vezes aí, o que de fato a empresa vale por ação. Mas, é o que eu sempre comento para vocês, analise o fundamento, analise o negócio, nem sempre você vai estar encontrando, né, empresas ao valor justo. Mas vale salientar que a empresa, no passado, ela tinha um PVP, ó, de 1,05 lá em 2011, porém, meus amigos, desde o ano de 2013, esse PVP, né, nunca mais ele foi aqui na questão de 1. 2020, a empresa chegou a ser negociada aqui, ó, negativo, o que foi uma oportunidade, quem comprou, não se arrepende, né, conseguiu comprar baratinho lá. Mas veja que em 2021 era R$7,41 e agora já ficou mais barato, por quê? Cotação caindo, viu? Lucro por ação da empresa, ele segue bem acima da média, olha só para vocês verem, né, R$498 acima da média, um ótimo lucro por ação. R$17,54, ela tem um valor por ação que também, meus amigos, olha só, já foi maior no passado, o que também traz o quê? O nosso PVP para baixo, quanto maior o VPA, menor o PVP, beleza? Saúde financeira, já mostrei para vocês, super confortável. E quando falamos de indicadores de eficiência, temos aqui, ó, uma margem EBITDA de R$28,61, líquida de R$13,24, ótimas margens, né, Nem vou comentar as brutas aqui, também super confortável. Quando falamos de ROIS, temos um retorno de 53,45%, que é um retorno incrível, com crescimento de receita nos últimos 5 anos. Quando falamos de crescimento de lucro, olha só, não está aqui disponível para a gente no Status Invest, mas como eu já mostrei para vocês, de fato, o lucro, ele oscilou, porém, não deu prejuízo. Ainda assim, ela deu um lucro, inclusive, agora no primeiro trimestre de 2021, só voltar ao vídeo que vocês conseguem acompanhar, o lucro teve um crescimento, né? Frente ao primeiro trimestre de 2021 para 2022, esse aumento foi de 56%. E frente ao quarto trimestre, o aumento, ele foi bem, mas bem relevante. Veja aqui, ela vem pagando aí, ó, desde 2007, né, ela paga proventos, com exceção de 2009, 2010 e 2013 também, viu? Os demais anos, né, 2004 em diante, ela pagou dividendos aí todos os anos, com um dividendo extraordinário no ano de 2021. Várias outras empresas aí, principalmente estatais, fizeram esses pagamentos não recorrentes, né? Com a possibilidade aí, né, meus amigos, de uma provável taxação de dividendos. Foi isso que aconteceu. Veja aqui, neste ano, de 2022, ela fez somente um anúncio, que foi agora em abril, né, e pagamento em maio. Veja aqui, ela também costuma fazer, né, esses anúncios no mês de abril, durante, né, vários anos aí, ó, ela faz esse de abril, ele é, né, praticamente certeiro. Porém, tem alguns anos aí onde ela faz em outubro e dezembro. Então, pode ser, né, que ainda, durante esse ano, ela possa estar fazendo alguma distribuição, né, ainda aí durante os meses de outubro e dezembro. Porque já fez no passado, mas o de praça é o quê? Uma vez aqui, ó, ao ano, no mês de abril para maio, tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, já deixa o seu gostei. Se for novo, eu peço que se inscreva no canal e, se tiver dúvida, deixa para a gente nos comentários. Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima!